Fala gente, estamos aqui na estrada, fazer uma agenda lá em São Paulo hoje, na Lagoinha de Alphaville, Bebezeira, João, Raquel, sim bora, vou mostrando mais pra vocês como tudo vai funcionar aqui, beleza? Tô virado, mas sim bora lá pra mais uma agenda, vou mostrando todos os detalhes pra vocês, como é que é, as questões lá do backstage, da passagem de som, também vou aprofundar mais sobre os meus equipamentos e o que eu tô usando, timbragem, que vocês curtirem, comenta muito aí, curte, beleza? Acabamos de pousar aqui em São Paulo, agora sim bora pro hotel, dar uma descansada, é mais tarde, tem passagem de som, dá um oi aqui pro vlog, João. E aí, como é que é o nome do vlog? Vlog do Matheus. É, primeiro vlog do Matheus. Matheus na estrada. Isso aí, tamo junto, galera. Isso aí, tamo junto. E aí, ó. Vai, Beio, vou alançar, vai. Aqui, ó. Como que você faz pra você despertar? E aí, ó. Olha lá, todo mundo olhando, vai fazer o quê, né? E aí, ó, chegou, certinho. Vamos ver que parrinha. Olha aqui a belezura que a gente vai ter hoje, ó. Manguzeira. Somuzeira. Vamos ver o que o João vai contar hoje. Vou filmar alguns vídeos lá do PA pra vocês também. Pra vocês verem o que que rolou. Aqui estamos em São Paulo. Estamos indo pra caminho no hotel agora. A gente tava até filmando, né? Música Graças a Deus, Deus é o Deus da ouro, aleluia, they came brother, they came here, we're going to eat now, we haven't eaten yet, we haven't eaten yet, we haven't eaten yet, thank God we have this time now and let's go to the Rango Aqui é o quarto que a gente está, dá oi pai Aqui ó, já estamos indo para lá Vamos entrar no espelho? Chegamos aqui na Lagoa Nalfaville Saí, mostrar um pouquinho para vocês Opa, que joia? Cadê? 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 Deus me pergunta se eu sinto a diferença no ganho de grave? Se chega bem e cara, sempre chegou bem, nunca me incomodou em nada sabe, na questão dos produtores também pra gravação, nunca sentimos falta de nada de grave ou algo relacionado, então você que tá na dúvida aí, compra esse ou o Bass MicroSense, mas esse aqui também é uma opção e muito boa, inclusive e aí logo depois o MicroSense passa pro TubeDrive da Furman o pedal é demais, viu o Drive chega, você consegue sujar ele bem aqui, aí tem o Tony, o Bass, que é o grave e o nível do Drive também, então galera basicamente esse é o set que eu tô usando atualmente na estrada, eu também uso um oitavador da Aguilar, só que eu tirei eles, pra não usar tanto, aqui no esquema da Aven, então basicamente meu set é esse, meu laço o Fender, a Barroca Deluxe, ele é do ano de 2012 ele é do ano de 2012 e foi a última fabricação dos Deluxe que teve na última levada então esse baixo realmente foi um machado pra mim e esse aqui é o xodózinho, né pois é galera, basicamente é isso acabamos a passagem de som aqui daqui a pouco tem som valeu! Música 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 Acabamos agora. Conte-nos, pai, como é a manifestação. Por favor, se tiver natural. Conta, Ju. Quem quer suco? Para ministrar, eu estou comendo todas as outras compilhas. Pois é, cada etapa aqui, né? Fala aí, pai. Administração. Pegam água. Que é a fonte de água viva. Ponegão, é isso aí. Pegam água porque eles usam a fonte de água viva. Ponegão. Ponegão, é isso. Quando saímos do hotel, voltando para casa. 14 graus. Para quem é de Goiânia não é fácil. Então foi isso, gente. A agenda ontem foi lindo. Foi muito bom. E agora é só a morga mesmo. A gente voltar e acordar cedo. 14 graus para quem vem de Goiânia. Não é fácil, hein? É isso aí. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.